O Pega Ara de Forró 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 A minha sogra não pensa me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não pensa me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha mulher é uma boa pessoa Mas tem uma coisa que não está me colocando É a malvada que diz que é mãe dela Se eu faço qualquer coisa já fica descuidado Eu gosto da minha sogra não pensa me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não pensa me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Eu gosto da minha sogra não pensa me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra não pensa me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra não pensa me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra não pensa me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra não pensa me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra não pensa me chamou de vagabundo A minha sogra não pensa, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do meu lado A minha sogra não pensa, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado A sogra do meu vizinho amanhecer mostrando o ar Não tem que encerrar, ele jogou bem no mar E diz pra todo mundo que encerra me encerrar A minha sogra não pensa, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do meu lado A minha sogra do meu vizinho amanhecer mostrando o ar Eu gosto da minha sogra do outro lado do meu lado Ainda hoje tem forró de cigarante A minha sogra não pensa, me chamou de vagabundo A minha sogra não pensa, me chamou de vagabundo O velho macho que é do túmulo do salão Pode ver a visão para o povo apreciar E todo mundo quer ele ficar velho E o velho é do marido para lançar Todo mundo vai dançar com o velho 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 O velho é do marido para lançar com o velho O velho é do marido para lançar com o velho Todo mundo vai dançar com o velho E o velho é do marido para lançar com o velho O dia que fica olhando sem dançar E de repente apagando o avião Eu quero usar o maluco naquele lugar Eu queria o tempo que o velho fazia Porque o velho vai avançar Todo mundo avançava com o velho Todo mundo avançava com o velho Todo mundo com o velho avançar Todo mundo avançava com o velho Todo mundo avançava com o velho Eita, safonete O rosão do agachim, amor Eita, com o pai de João de Arroca, não Eita, joguinho, amor Eita, joguinho, amor O meu parroco, o meu coçado, a banda Todo mundo com o sangue, o mole, o mole O bebê como no vinho do caminho Tá matando o sangue no meio O meu doinho, o meu coxinho, o chão Do garrafo, o velho, e assim Tudo é linda, da majorita Que é o velho, da rodina Que é o velho, do reto, o velho E sabe que é que tem Tudo é querida Ela janta, tem um velho Todo mundo com o velho Vem por velho, tem um velho E sabe que tem O nome dele é Fema Bix Eu sou um velho, da mal Tu tá querendo Dar uma santa Tu tá querendo dar uma santa Tu tá querendo dar uma santa Tu tá doidinha Jota Anderson Põe o arrozinhos, puxa mais um Ei, que vai ser sério Ei, especial para o cisto do PGP Arrochando o nó Eu vou nascer, eu falo a puta que eu tô pronto Eu não encontro, eu me deixo no céu Eu tenho assim, eu tô correndo em todo canto Que toca a disciplina, você é bom, quem vai me deu Eu tenho assim, eu tava olhando Eu vou, eu vou, eu tô na bobejada De rua, perna, de sentido, eu vou voltar No festival, uma galera animada Eu não sei de comer, aguantar e nada de esperar No festival, uma galera animada Eu não sei de comer, aguantar e nada de esperar Eu tô feliz, nas ruas de uma morena Vou chegar junto pra seguir esse perfume Na linha, se ganha, você tá na bobejada Eu não sei de comer, eu tenho um pouquinho de segundo Na linha, se ganha, você tá na bobejada Eu não tenho fé, minha certeza Eu vou, eu vou, eu vou, eu tô na bobejada De rua, perna, você é bom, eu vou voltar No festival, uma galera animada Eu não sei de comer, aguantar e nada de esperar No festival, uma galera animada Puxa o bora, o braço vai me esperar Eita, chapão danado Será que o rosão da destina? Pegada é segura Levanta assim de palma, tudo é vida, eu pronto Eu não encontro, meu Deus, tá no céu Eu tenho assim, é uma corrente, eu do caralho Eu tenho até disciplina, mas é tudo que mãe me deu Eu tenho assim, é uma camada, eu tô em cima da sede Eu vou, eu vou, eu vou, eu tô na bobejada De rua, pera, você tem, eu vou voltar No festival, uma galera animada Eu não sei de comer, aguantar e nada de esperar No festival, uma galera animada Eu não sei de comer, aguantar e nada de esperar Eu tô feliz, nasculpa de uma morena Eu vou chegar junto, nasci filhos sempre é bom A minha senha é a forceta na brisa A mulher bonita, a papinha do baquinha do segundo A minha senha é a forceta na brisa Eu tenho a ferida, eu vou dar conta, eu vou, eu vou, eu tô na bobejada De rua, pera, você tem, eu vou mandar No festival, uma galera animada Que gosta de comer, aguantar e nada de esperar No festival, uma galera animada Que gosta de comer, aguantar e nada de esperar E aí, o Caô está em forró que se garante E aí, o Caô está em forró Você morava no meu coração Porque eu vou tocar sua vida em sua mão Pra entrar em seu enquanto quiser E o poder de me aliviar Você foi despejando no meu coração Por lá, maluco, beijo da decepção Você foi na minha vida A pior vida em sua vida Você foi na minha vida A pior vida em sua vida Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior vida em sua vida Você foi na minha vida A pior vida em sua vida Você foi na minha vida A pior vida em sua vida Você foi na minha vida A pior vida em sua vida A pior vida em sua vida Você foi na minha 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 vida Faz o material de limpeza A limpeza, limpa, sujeira Não limpa, amor Não limpa, amor E o pepinho é fresco E o pepinho é fresco E o microfone emprestou Você foi na minha vida Você foi na minha vida Que tava passando Só que eu ia visitar E lá se ia ser passageiro E o aberto a mim Seria pedido Pra mim Tá bem a roupa Faz de cantar Faz de fingir Deu ser Tá entreado em mim Vem geral Na casa do todo E do coração de esse O desespero é caro Tá beijando Deu ser Tá entreado em mim Vem geral Na casa do todo E do coração de esse O desespero é caro Tá beijando Deu ser Tá entreado em mim Não limpa, amor E a moçada gostou E o evangelho supo show Vai! Eita lindo Abraço especial Aí do nosso Liga Alex O Abacaxi Galera boa Marcando presença com a gente Curtindo o porroção O nordestino Diretamente tão lindos Moradores Do conjunto de bola Puxa, vó Eita, menino Puxa, vó Ainda hoje tem Forró Se garante Óbvio Patrô Puxa, vó Produções Bora, meu amigo Nem Cuida no forró Eita, menino Eita, menino Eita, menino Essa foi o seu acordeio Esta força Ainda hoje em Forró de Cigarante União dos Moradores do Conjunto de Bó Bora, meu amigo Nen Vila de Aço Jardim do Passarela Ainda hoje em Forró de Cigarante Confite com raiva não, baby Jardim do Passarela Jardim do Passarela Jardim do Passarela Oi, Lucinha Cezinha da Bulanço Jardim do Passarela Jardim do Passarela Eita, Forrózão Bom demais, hein? União dos Moradores do Conjunto de Bó Eita, Forrózão Forrózão nordestino Estou aqui Pensando em ti Você deixou Com o vazio de mim E assim me mandou Pensando em você Pensando em você E nessa emoção Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O teu amor Vai me matar Não consigo ficar Não consigo ficar Tenho o teu amor Não vai ser assim Volta, Biliamba Ei, que não mereço Recebi Que eu vou sofrer Não vou chorar O teu amor Vai me matar O teu amor Me dou o afim Essa me pedi Você me deixou Com paz e um trem E assim me enganou Pensando em você E nessa angustia Eu consegui ver Não vou sofrer Não vou chorar O teu amor Vai me matar Não consigo ficar Quem me deu amor Não faz assim Volta a me me amar Eu sei que não terei Se não me recebi Não vou sofrer Não vou chorar O teu amor Vai me matar Puxa Eita, porra São cortesinos Eita, Dona Maria Rocha do porro Quando a gente tem quatro pés no chão Roda, roda, roda Tem que girar Tem que dar uma mistura Tem o coração Quando a gente passa Não se virão Ei É nossa maneira de se namorar Quero ter você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha, 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 venha Vem comigo Me dê a mão Vou te levar Vou te levar É meu coração Venha, venha, venha Vai se Iê, iê, iê Iê, iê Iê, iê, iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Ao vivo Quando a gente bateu nesse chão Roda, roda, roda Tem que girar Dente, leve, uma mistura Viu a adoração Pega as luzes e paz em todos os vidros Ei! Temos a bandeira de se namorar Quero ter você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha comigo Oh, oh Minha irmã Oh, oh Vou te levar Em meu coração Venha comigo Oh, oh Me dê a mão Oh, oh Vou te levar Mas o meu coração tem alta tensão Iê, iê, iê Oh, oh 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 Formação nordestina Iê, iê, iê Oh, oh Eu quero ser um beck nem roubou o fofo Pode ver por amor uma boquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na molhada do jeito que eu me sinto Saber ter a espora no lugar Pra confessar a mentadeira logo cedo A vida que eu tomei desse jeito De ver uma porta com o dia, sem que eu vou apresentar Que tem uma fechada no momento que eu vou botar no dia, sem que eu vou botar no dia, sem que eu vou apresentar Eu quero ser um beck nem roubou o fofo A bebê por amor uma boquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na molhada do jeito que eu me sinto Vou lá, quero ver, vou rolar no chão Do caminhão cê vem e rola comigo Bola, não deixe de bater, sorrindo, na batida e recorrendo, pensando que eu vivo Bola, não deixe de bater, correndo, na batida e recorrendo Bola, não deixe de bater, correndo, né? Bola, não deixe de bater, correndo, não deixe de bater, correndo, né? Até que eu vou botar na bolhada do jeito que eu me ensino Sabendo que é a escola do lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida é que eu vou vender sujeito Se eu vou botar na bolhada do jeito que eu me ensino Se eu vou botar na bolhada do jeito que eu me ensino Eu quero ter um beck me roubou Pra viver por uma maquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na bolhada do jeito que eu me ensino Eu não quero ver boi rolar no chão Do caminhão você tem que rolar comigo Rola não tem sentar se eu tô morrendo Na bolhada do jeito que eu me ensino Rola não tem sentar se eu tô sorrindo Na bolhada do jeito que eu me ensino Eu quero ter um beck me roubou Pra viver por uma maquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na bolhada do jeito que eu me ensino Rocha, seu beck me roubou Coisa boa Vai, não, não, sim, vai Vou botar na bolhada do jeito que eu me ensino Música Música Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí o que ela tá falando Tá vendo aí o que ela tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando A vida não é que sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Música Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a batalha, são ligas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é com você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer Morro por amor Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é com você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer Morro por amor Sinto sua paz Estou longe de você Ei amor Vem da canoa Esse pobre coração Ei amor Vem da canoa Esse pobre coração Puxa Puxa Por razão Corbettino Eu balançar Ele é balançar de bom Se eu sofrer, se eu chorar Choro por alguém Se eu sofrer, se eu sofrer, é com você meu bem Se eu sofrer, se eu morrer Morro por amor Mas eu sinto sua paz Estou longe de você Estou longe de você Sem os seus carinhos Não sei mais viver Você é minha vida Tua por minha paixão Vem amor Vem da canoa Esse pobre coração Vem amor Vem da canoa Esse pobre coração Puxa Porra, Santor Vecino Trazendo o melhor Do bom pra você Nossa, homem, mulher e menino Porra, PJ Porra, e bom de sato Vem da canoa Vem da canoa Vem da canoa Vem da canoa E o povo Puxa, PJ Bom Dertino chegou Do povo ao abor 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 Do povo ao abor Bom Dertino chegou Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau Genivaldo era servente de pedreiro E trabalhava o dia inteiro feito o quê? Apaixonou-se por entrega da doméstica Que era diarista no apê Genivaldo, pra somar no seu salário Tava assim, eu não tinha um bico de vigia Conectava no seu rádio de pia Apaixonado, Genivaldo só ouvia Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui no prédio Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui no prédio Genivaldo era um dia Descubriu Que a sua amada noite engravidou O pé de ar abriu nas casas Bahia Tava com prão e chamava o seu amor Logo, logo uma tragédia aconteceu Sua amada contou o militaíno Genivaldo, esse filho não é teu Manda logo lá pra ponte que caiu E se o dia no silêncio da cidade Você ouviu uma canção dizendo assim Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui no prédio Tá dormindo Baixa esse rádio Genivaldo Que a cidade toda quer dormir Essa que é especial pra ele Genivaldo Genivaldo é um servente de penteiro Que drama já o dia inteiro Feito que Se abaixa o músculo De entrega da política Que ela ganha a lista de uma pena Genivaldo Pra somar no seu salário Fazia noite o rádio de vigia Conectava no seu rádio de vida Apaixonado Genivaldo Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui no prédio Carro E a sua amada amante me traiu Genivaldo E a sua amada amante engravidou Um crédito abriu nas Casas Bahia Pra comprar o chão Vamos, amor, logo, logo uma tragédia aconteceu A sua amada amante me traiu Jerivaldo, esse filho não é teu Manda logo pela sua ponte que caiu E se um dia no silêncio da cidade Você ouviu uma canção dizendo assim Bebi, 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 bebi Baixa esse rap, Jerivaldo Que começa aqui no prédio, que é Bebi, bebi, bebi Baixa esse rap, Jerivaldo Que começa aqui no prédio, que é Mas, Jerivaldo, que é Bebi, bebi, bebi Baixa esse rap, Jerivaldo Que a cidade toda quer dormir Rola aí, Jerivaldo Eu falei Vou confiar na BD Rola Eita Divulgações Divulgações O mural de Barambu Tava na balada com meu parceiro Passou uma moreninha e ela olhou pra mim E tu me carregou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e resolvi assim Olha mamãe, que a mamãe Da mamãe foi de peito Imagina uma morena com sozinha desse É, mamãe que é mamãe Da mamãe foi de peito Imagina uma loirinha com sozinha desse jeito Bisque, beitão Bisque, grudão Bisque, pernão Eita, mulherão Bisque, beitão Bisque, grudão Bisque, pernão Oh, que mulherão Bum Forração, morda sim Ei, muita força Vamos pro rapaz E até pra só Manda a perpação Manda, manda a perpação Tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma moreninha e ela olhou pra mim E tu me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e resolvi assim Tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma moreninha e ela olhou pra mim E tu me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e resolvi assim Olha mamãe, que a mamãe Meu mamãe foi no peito Imagina uma morena gostosinha desse jeito Meu mamãe foi no peito Imagina uma morena gostosinha desse jeito Bisque, grudão Bisque, grudão Bisque, pernão Eita, mulherão Bisque, beitão Bisque, grudão Bisque, grudão Vixe, mulherão Bum Gernandu É, com o Rosão Bardino Fazendo o melhor do shot pra você Ei, pai Vem mais um Eita papá Sucesso de Wesley, safadão E plexo de avião Nonato Divulgações Divulgações Um mural de Parambu Quando eu nasci e me criei numa casa de taiva Já não tinha roupa, nem não tinha nada Mas eu era feliz Vem mais um show que eu tenho que aproveitar Papai trabalhou e pagou meu estudo Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei mais alto que um avião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem A porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Corroação Mordachino Corroação Mordachino Nascimento em uma casa de taiva Lá não tínhamos nem roupa, nem nada Mas eu era feliz Eu continuei morrendo no cabo deixado Papai trabalhou e pagou meu estudo Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei mais alto que um avião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Tava lá só de passagem